É muito triste, é muito dolorido para mim, muito dolorido, não só por mim, mas por ver minha família dessa forma. O sentimento de impotência é de um pai de família que sempre lutou por uma vida digna, mas que da noite para o dia foi obrigado a dividir este cantinho ao relento num posto de combustíveis em Goiânia, com a mulher e a filha de apenas 10 meses. Antônio e Gislaine vieram do Maranhão depois que o casal recebeu uma proposta de emprego, só que assim que pisaram em Goiás, veio a decepção. O casal nunca imaginou passar por uma situação como essa, porque lá no Maranhão, o Antônio e a Gislaine, eles tinham ajuda de familiares, mesmo desempregados, mas quando vocês receberam essa proposta de emprego para vir para Goiânia, era aquela proposta para mudar de vida, né? A pessoa me ligou, perguntou se eu estava desempregado, falei que estava desempregado. Branco, você quer trabalhar na sua área aqui em Goiânia? Tenho emprego para você. Eu falei, quero, mas infelizmente eu não tenho condições de viajar agora. Ele falou, não, vou mandar só passagem para você. Aí eu disse, tranquilo, eu vou e daqui a mais ou menos três meses eu mando buscar minha esposa. Ele disse, não, para não ficar nesse negócio de preocupação com a família, vou mandar para você vir todos dois juntos. E ao chegar aqui em Goiânia, na estrada eu não me comuniquei com ele, mas ao chegar dentro da rodoviária de Goiânia, não me atendeu mais, infelizmente. Qual é o seu sentimento hoje? Muita tristeza, né? Muita tristeza, porque nunca vi minha esposa sentada aqui no chão, dormindo em uma calçada. E minha filha, principalmente, minha filha apenas tem dez meses, eu estar em uma situação passando fome, me humilhando para os outros para ganhar alguma coisa. Tendo que às vezes, hoje, por exemplo, até ir no Sinal, fazer um cartaz que está até aqui comigo, para pedir ajuda, para procurar uma casa, alguma coisa. Que às vezes, muitas das vezes, a gente pode até ter alguma outra proposta de emprego, mas pelo caso de não ter residência fixa, de onde a pessoa possa me encontrar, eu não consigo trabalhar. A situação da família é tão complicada, que nem telefone e contato eles têm, porque foi preciso vender o aparelho para comprar comida. Quem ajuda é um dos frentistas do posto, que não estava na hora da gravação. Mas você pode ajudar esta família a sair da situação que vive hoje. Aqui, ainda está bom, porque aqui hoje tem um plástico, hoje tem um lençol, tem alguma coisa que a gente ganhou dos moradores. Mas, as outras noites, nem isso tinha. E debaixo do sereno? Debaixo do sereno, todo tempo. Agora, o Antônio e a Gislaine, eles não estão querendo nada de graça, não, né? Não. Vocês querem trabalhar, batalhar, para conquistar, é isso? Com certeza. Eu nunca passei por isso. Hoje, eu não quero nada de graça, que venha de graça. Eu quero tudo do meu só. E quando minha esposa puder, me ajudar também. No momento, ela não tem condições, porque ela cuida da minha filha. Mas, eu quero um local para guardar, para deixar a gente guardado, para me sair, para trabalhar. Porque não tem condições de eu procurar nenhum emprego com ela, da forma que ela se encontra. Porque não tem condições de eu procurar nenhum emprego. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí